Esse empreendedor garante que nem sempre há fogo onde há fumaça. Será que os tubarões vão se sentir seguros para fazer uma proposta imediata? Olá, tubarões. Meu nome é Francisco Lara. Meu nome é Roberto Freitas. Nós somos diretores da empresa 2FW Indústria, em Joinville, Santa Catarina. Nós somos pescadores. Todos os anos a gente vai ao Pantanal, vai à Argentina e a gente pratica pesca esportiva. A gente pega e solta. Mas aqui nós gostaríamos de pescar pelo menos um tubarão e poder levar para a nossa empresa. Nós produzimos um equipamento chamado gerador de neblina. Nós somos a primeira empresa disso no Brasil e é o único equipamento que solta uma fumaça muito forte e impede a visão da pessoa que está indo furtar o ambiente. Os nossos clientes são geralmente empresas corporates, grandes bancos, grandes magazines. E nós gostaríamos de tornar o nosso produto um produto de consumo, um produto acessível a todo brasileiro, a todo pequeno empresário, a toda a família. Nós estamos buscando 240 mil por 10% da empresa. Então, Tubarões, quantos de vocês querem nos ajudar a tornar o Brasil um pouquinho mais seguro? A gente, com a permissão de vocês, gostaria de fazer uma pequena demonstração de como acontece. Como acontece. Uau! Vocês veem que em pouquíssimo tempo ele ocupou esse espaço todo, né? Então, a ideia é você ocupar isso o mais rápido possível e a pessoa não consegue enxergar nada. Escuta, desculpa interromper. Claro. Era a estratégia mesmo do Francisco colocar a mão e a cara? Ficou sensacional. Era a estratégia? Sim, a ideia era essa. Tá combinado? Aham. Tá, tá bom. A ideia é essa. Legal, foi ótimo. Foi legal? Se candidata, dá uma. Por favor. Eu ia sugerir o Caíto, mas acho que semenzata é uma boa. Ó, se passar de cinco minutos... É o que essa fumaça? Glicerina, propileno, glicol e água. Tô aqui, pessoal. Tá tudo bem, viu? Estou aqui, viu? Super legal, hein? E em quanto tempo a neblina se dissipa? Olha, num ambiente fechado, por exemplo, um caixa eletrônico, vai ficar mais de 20 minutos só ali se você não botar uma corrente de ar para sair. Aonde vocês têm instalado isso? Banco do Brasil... Quantas agências? Ah, 140 agências? Foi. Quanto custa esse aparelho? Ele custa entre 5 mil reais e 2 mil reais cada aparelho. E quanto você fatura hoje? Isso para uma empresa corporate, né? Eu sei. Nós faturamos... nós começamos dois meses em 2018, nós faturamos 80 mil. No ano de 2019, nós faturamos 800 mil. E esse ano, infelizmente, faturamos até agora 260 mil, sendo que 200 foi nos dois primeiros meses. E qual é o custo e a margem que você está projetando? A gente tem uma margem de 100% nas máquinas e o fluido a gente tem uma margem de 196%. E esse produto, ele tem uma questão muito importante. É o disparo do alarme em falso. E são mais de 95% dos disparos que acontecem de alarme. Eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte, uma coisa que me preocupou. 95% você falou que é alarme em falso. Certo. Né? Dos 95%, um alarme tocando, você desliga e ele para de tocar. Aqui, você imagina isso num salão de uma loja para recuperar. É, exatamente isso. Você falou exatamente um dos problemas no mercado. Não, é legal você trazer esse problema para a gente, porque agora é hora, porque eu fico imaginando o seguinte, alarme falso. Você imagina, você tem que parar um varejo durante não sei quanto tempo, fora a sensação. E isso acontece... Fora o surto, fora o surto. O surto, né? De fumaça, fumaça. Isso acontece direto. Isso é um dos nossos problemas a serem vencidos. Por isso que a solução do meu produto, ou é, eu tenho certeza que está acontecendo um assalto, aí via vídeo, ou porque você colocou sensores muito técnicos que só conversam com a máquina, ou eu consigo enxergar o que está acontecendo lá e disparando. Então, peraí, você conseguiu diminuir o número de disparos por alarme falso, é isso? Exatamente. Você conseguiu. Eliminar. A ideia é eliminar. É, porque a dúvida da galera aqui é que você falou que tem um número muito grande de alarme falso, e daí que, pô, se o cara ficar na neblina, isso não vai funcionar. É péssimo. Exato. Então, a dúvida é justamente essa. Você conseguiu resolver isso? Assim, eu tenho a sensação que eu consegui, né? Com duas soluções. Uma que é o sensor que só conversa com a máquina. Esse sensor é o sensor de abertura. E quantos de seus clientes usam esse sensor hoje? 10, 15%. O percentual está em quanto hoje do seu produto? É assustador, 95% de alarme falso. Quanto que está... Não, é uma realidade legal você ter trazido. Do seu, como é que... Você falou que acha que conseguiu resolver. Esse percentual melhorou? Melhorou muito. No começo, a gente teve bastante problema com, por exemplo, lotéricas, né? Que estavam adotando o produto. E aí, a gente começou a criar todo um procedimento de treinamento das pessoas que vão fazer a instalação para que elas façam uma instalação segura, que não dê o disparo em falso. Parece que o dinheiro que você quer é para investir em aparelhos residenciais, é isso? Pelo que eu entendi? Eu quero... É para baratear, para poder... Exatamente. O nosso sonho, a gente já tem... Sair do corpo e te entrar no... Exatamente. A gente quer criar um bem de consumo mesmo que possa ser adornar a casa. E quanto sairia esse aparelho para uma casa? Dois mil reais, no máximo, é o nosso modelo. É esse pequeno aí? Não. Essa máquina aqui, nós desenvolvemos agora na pandemia. A nossa fábrica parou. E aí, a gente usou o nosso conhecimento para criar uma máquina de sanitização. Então, a gente, através da vaporização de uma fumaça menos densa que essa, conseguimos levar quartenário de amônio para todos os ambientes e matar vírus. E agora, a gente está vendendo essas maquininhas de vez em quando para... Isso está tudo incluído dentro desses 240? Tudo. Eu vejo que uma dificuldade é você estar implementando isso aí naquilo que você está buscando, que são casas, né? E eu acredito muito nessa... Que está vindo por aí as casas inteligentes, né? Tanto é que eu investi no último Shark Tank, na Wise Home, que é uma empresa exatamente que está levando toda a automação dentro de uma casa. Você acha que tem forma de conectar isso para o teu projeto residencial? Extremamente simples. Porque uma empresa que tem essa tecnologia, que torna uma casa inteligente, ela só precisa dar um comando para a minha máquina disparar. A inteligência toda fica para casa. E na minha opinião, já que tem tudo isso pronto, eu não criaria uma interface para tornar o produto mais caro. Eu tenho uma proposta para te fazer, então, em cima disso, desculpa, eu já estou... Eu, lógico, eu quero... a única coisa para mim é que faça conexão com isso, porque a gente já está criando, no Brasil inteiro, uma estrutura para fazer essa instalação. Então, a minha proposta para você seria esses 240 mil que você está pedindo, só que eu queria 25%, que é exatamente a minha participação que eu também tenho lá, entendeu? Então, é por isso que eu estou fazendo essa minha oferta dos 240 mil por quê? Polinário, muito obrigado. Só para colocar isso, você deve ter outras propostas aqui que eu já me posicionei. Eu acho super legal, acho que é um produto que vai ser difícil, mas acho que vocês estão muito bem com o Polinário, porque ele tem uma distribuição muito legal e já tem uma casa dessa. Então, eu estou fora por isso e fico feliz do Polinário entrar. Eu realmente, assim, eu fiquei com algumas dúvidas, essa questão do 95% realmente, de não eficaz, realmente me deixou um pouco amedrontada, então, por conta disso, eu estou fora. Obrigado, viu, Camila? Obrigado mesmo. Eu fiquei encanado, realmente, por que empresas de Israel que fazem segurança, que estão o tempo inteiro em tecnologia, tecnologia, nunca ofereceram isso para mim, por exemplo, porque eu tenho várias coisas. Isso me incomodou, falou, pô, a tecnologia é muito legal, mas é uma tecnologia que eu fiquei questionando por isso. E por esse motivo, eu estou fora, mas obrigado por vocês terem vindo, muita admiração. Obrigado. Eu gostaria de fazer um breve ajuste nessa sua proposta. Seu Francisco, desculpa te interromper, vocês estão abrindo mão de ouvir qualquer outra proposta, então está encerrado? Vocês estão abrindo mão de ouvir qualquer outra proposta, então está encerrado? Não, não. Não, não. A sua posição está sendo essa. Desculpa. Nós não falamos que queremos um só. Sim, sim. Desculpa. Eu estava disposto a colocar uma proposta, mas diante da forma que vocês estão direcionando, vocês já escolheram o sócio. Não. Então, assim, só para concluir, né, por esse motivo, então eu estou fora. Eu queria muito investir em vocês, eu achei muito bacana o projeto, principalmente esse de detetizar, acho que isso tem um potencial gigante. Brigaria com a Polinária, mas acho que não vai valer a pena. E eu acho que vocês vão ter um baita sócio. Acho que é a melhor escolha que vocês podem fazer e por esse motivo eu estou fora. Muito obrigado, Carol. João Apolinário, a gente já tem praticamente 95% assinado um contrato de 10 milhões de reais de venda, que é um registro de preço para esses próximos 12 meses. Ô, Francisco, desculpa, eu vou te interromper de novo. Primeiro, não quis ouvir outras propostas. Dois, você tem uma proposta, talvez, de um dos tubarões aqui, que pode abrir o mercado brasileiro para você. E eu estou entendendo que vocês ainda estão pensando se vão aceitar a proposta. Eu não estou pensando nada, eu quero falar com ele lá. Então, vai lá. Um minuto. Um minuto. Vamos conversar. 30 segundos. Francisco, nós temos que aceitar, cara. É, né? O que está querendo fazer? O quanto a proposta é de 20. Então, nós aceitamos a sua proposta. Obrigado. Então, vamos fechar. Obrigado. Fechado. Obrigado. Vamos juntos, vamos fazer isso aí. Vamos autorizar um e fazer o outro. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Um abração. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Sucesso. Valeu. Vamos com Deus. Parabéns, viu? Gostou desse vídeo? Então, dá aquela curtida, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do Shark Tank Brasil. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto